Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa Casa na Arte. Pode entrar. Eu, Vanina Sigristi, te faço aqui companhia para a leitura de um texto literário em prosa ou em verso. Espero que com esta leitura a arte encontre você de um modo único. Leitura de hoje, Conto Herbário, de Lígia Fagundes Teles Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrinhava no bosque, tremendo inteira de paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa, mas arriscava pés e mãos por entre espinhos, formigueiros e buracos de bichos, tatu, cobra, procurando a folha mais difícil, aquela que ele examinaria demoradamente. A escolhida ia para o álbum de capa preta. Mais tarde, faria parte do herbário. Tinha em casa um herbário com quase duas mil espécies de plantas. Você já viu um herbário? Ele quis saber. Herbário, ensinou-me logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei repetindo a palavra Herbário, Herbário. Diz-se ainda que gostar de botânica era gostar de latim. Quase todo o reino vegetal tinha denominação latina. Eu detestava latim. Mas fui correndo desencavar a gramática cor de tijolo escondida na última prateleira da estante. Decorei a frase que achei mais fácil e, na primeira oportunidade, apontei para a formiga saúva subindo na parede. Formica bestiola este. Ele ficou me olhando. A formiga é um inseto. Apreciei-me em traduzir. Então ele riu a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, confundida mas contente. Ao menos achava alguma graça em mim. Um vago primo botânico convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa que o fazia cambalear, esverdeado e úmido quando subia rapidamente a escada ou quando andava mais tempo pela casa? Deixei de roer as unhas para espanto da minha mãe que já tinha feito ameaças de cortes de mesada ou proibição de festinhas no grêmio da cidade. Sem resultado. Se eu contar, ninguém acredita. Disse ela quando viu que eu esfregava para valer a pimenta vermelha nas pontas dos dedos. Fiz minha cara inocente. Na véspera, ele me advertira que eu podia ser uma moça de mãos feias. Ainda não pensou nisso? Nunca tinha pensado antes. Nunca me importei com as mãos, mas no instante em que ele fez a pergunta, comecei a me importar. E se um dia elas fossem rejeitadas como as folhas defeituosas? Ou banais? Deixei de roer as unhas e deixei de mentir. Ou mentir menos. Mais de uma vez me falou no horror que tinha por tudo quanto cheirava a falsidade, escamoteação. Estávamos sentados na varanda. Ele selecionava as folhas ainda pesadas de orvalho quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha persistente. Não? Alisava o tenro veludo de uma malva maçã. A fisionomia ficou branda quando amassou a folha nos dedos e sentiu seu perfume. As folhas persistentes duravam até mesmo três anos, mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do primeiro vento. Assim a mentira, folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Quando o mentiroso olhasse para trás, veria no final de tudo uma árvore nua, seca. Mas os verdadeiros? Esses teriam uma árvore farfalhante e cheia de passarinhos e abriu as mãos para imitar o bater de folhas e asas. Fechei as minhas. Fechei a boca em brasa agora que os tocos das unhas já crescidas eram tentação e punição maior. Podia dizer-lhe que justamente por me achar assim apagada é que precisava de me cobrir de mentira como se cobre com um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na Verdena. Será que não percebia essa coisa tão simples? Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela cinza e grosso suéter de lã tecida em trança. Era inverno. E era noite. Minha mãe tinha queimado incenso, era sexta-feira, e preparou o quarto do corcunda. Corria na família a história de um corcunda que se perdeu no bosque e minha bisavó instalou-o naquele quarto que era o mais quente da casa. Não podia haver melhor lugar para um corcunda perdido ou para um primo convalescente. Convalescente do quê? Qual doença tinha ele? Tia Marita, que era alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo, falava rindo, que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de pergunta. Tudo na vida podia se alterar, menos o destino traçado na mão. Ela sabia ler as mãos. Vai dormir feito uma pedra, cochichou Tia Marita quando me pediu que lhe levasse o chá de tilha. Encontrei-o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe as pernas. Aspirou o chá e me olhou. Quer ser minha assistente? Perguntou soprando a fumaça. A insônia me pegou pelo pé, ando tão fora de forma, preciso que me ajude. A tarefa é colher folhas para a minha coleção. Vai juntando, o que bem entender que depois selecione. Por enquanto não posso mexer muito, terá que ir sozinha. Disse e desviou o olhar úmido para a folha que boiava na xícara. Suas mãos tremiam tanto que a xícara transbordou no pires. É o frio, pensei. Mas continuaram tremendo no dia seguinte que fez sol, amareladas como os esqueletos de ervas que eu catava no bosque e queimava na chama da vela. Mas o que ele tem? Perguntei. E minha mãe respondeu que mesmo que soubesse, não diria. Fazia parte de um tempo em que doença era assunto íntimo. Eu mentia sempre, como ou sem motivo. Mentia principalmente à tia Marita, que era bastante tonta. Menos à minha mãe, porque tinha medo de Deus. E menos ainda à tia Clotilde, que era meio feiticeira e sabia ver o avesso das pessoas. Aparecendo à ocasião, eu enveredava por caminhos os mais imprevistos, sem o menor cálculo de volta. Tudo ao acaso. Mas aos poucos, diante dele, minha mentira começou a ser dirigida com um objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhi a bétula perto do córrego onde estava o espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que se detinha em mim, ocupá-lo antes de ser posta de lado como as folhas sem endereço amontoadas no cesto. Então ramificava perigos, exagerava dificuldades, inventava histórias que encompridavam a mentira. Até ser decepada com um rápido golpe de olhar, não com palavras, mas com o olhar, ele fazia a hidra verde rolar emudecida enquanto minha cara se tingia de vermelho. O sangue da hidra. — Agora você vai me contar direito como foi. Ele pedia tranquilamente tocando na minha cabeça. Seu olhar transparente, reto, queria a verdade. E a verdade era tão sem atrativos como a folha da roseira. Expliquei-lhe isso mesmo. Acho a verdade tão banal como esta folha. Ele me deu a lupa e abriu a folha na palma da mão. — Veja então de perto. Não molhei a folha. Que me importava a folha? Mas sua pele, ligeiramente úmida, branca como papel com seu misterioso emaranhado de linhas estourando aqui e ali em estrelas. Fui percorrendo as cristas e depressões onde era o começo ou o fim. Demorei a lupa num terreno de linhas tão disciplinadas que por elas devia passar o arado. — Ih! Vontade de deitar minha cabeça nesse chão. Afastei a folha, queria ver apenas os caminhos. — O que significa este cruzamento? Perguntei. E ele me puxou o cabelo. — Também você, menina? Nas cartas do baralho, tia Clotilde já lhe desvendar o passado e o presente. — E mais desvendaria! Acrescentou ele guardando a lupa no bolso do avental branco. Às vezes vestiu o avental. O que ela previu? Ora, tanta coisa! De mais importante, só isso. Que no fim da semana viria uma amiga buscá-lo. Uma moça muito bonita. Podia ver até a cor do seu vestido de corte antiquado, verde musgo. Os cabelos eram compridos com reflexos de cobre. Tão forte o reflexo na palma da mão. Uma formiga vermelha entrou na greta do lagedo e lá se foi com seu pedaço de folha. Veleiro desarvorado soprado pelo vento. Soprei-o também. A formiga é um inseto. Gritei, as pernas flexionadas, pendentes os braços para adiante e para trás no movimento do macaco. Hi, hi, uh, uh. Hi, hi, uh, uh. É um inseto. Um inseto. Repeti rolando no chão. Ele ria e procurava me levantar. Você se machuca, menina. Cuidado. Cuidado. Fugi para o campo. Os olhos desvairados de pimenta e sal. Sal na boca. Não. Não vinha ninguém. Tudo loucura. Uma louca varrida dessa tia. Invenção dela. Invenção pura. Como podia? Até a cor do vestido. Verde musgo. E os cabelos. Uma louca. Tão louca como a irmã de cara pintada feita uma palhaça. Rindo e tecendo seus tapetinhos. Centenas de tapetinhos pela casa, na cozinha, na privada. Duas loucas. lavei os olhos cegos de dor. Lavei a boca pesada de lágrimas. Os últimos fiapos de unhas me queimando a língua. Não. Não. Não existia ninguém de cabelo de cobre que no fim da semana ia aparecer para buscá-lo. Ele não ia embora nunca mais. Nunca mais. Repetia. E minha mãe que vier a me chamar para o almoço acabou se divertindo com a cara de demônio que fiz. Disfarçava o medo fazendo caras de medo. E as pessoas se distraíam com essas caras e não pensavam mais em mim. Quando lhe entreguei a folha de era com formato de coração, um coração de nervuras trementes se abrindo em leque até as bordas verdes azuladas. Ele beijou a folha e levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suéter. Esta vai ser guardada aqui. Mas não me olhou nem mesmo quando eu saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira posto de observação onde podia ver sem ser vista. Através do rendilhado de ferro do corrimão da escada ele me pareceu menos pálido. A pele mais seca e mais firme a mão que segurava a lupa sobre a lâmina do espinho do brejo. Estava se recuperando, não estava? Abracei o tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraçava Deus. No sábado levantei mais cedo. O sol forcejava a névoa, o dia seria azul quando ele conseguisse rompê-la. Aonde você vai com esse vestido de Maria Mijona? Perguntou minha mãe lhe dando a xícara de café com leite. Por que desmanchou a barra? Desviei sua atenção para a cobra que disse ter visto no terreiro. Toda preta com listras vermelhas seria uma coral? Quando ela correu com a tia para ver, peguei o cesto e entrei no bosque. Como explicar-lhe que descera todas as barras das saias para esconder minhas pernas finas, cheias de marcas de picadas de mosquitos. Numa alegria desatinada fui colhendo as folhas, mordi goiabas verdes, atirei pedras nas árvores, espantando os passarinhos que cochichavam seus sonhos, me machucando de contente por entre a galharia. Corri até o córrego. Alcancei uma borboleta e prendendo-a pelas pontas das asas deixei-a na corola de uma flor. Te solto no meio do mel gritei-lhe. O que vou receber em troca? Quando perdi o fôlego tombei de costas nas ervas do chão. Fiquei rindo para o céu de névoa atrás da malha apertada dos ramos. Virei de bruços e esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher d'água. Fui avançando de rastros até o pequeno vale de sombra debaixo da pedra. Ali era mais frio e maiores os cogumelos pingando um líquido viscoso dos seus chapéus inchados. Salvei uma abelhinha das mandíbulas de uma aranha. Permiti que essa uva gigante arrebatasse a aranha e a levasse na cabeça como uma trouxa de roupa esperneando. Mas recuei quando apareceu o besouro de lábio leporinho. Por um instante me vi refletida em seus olhos facetados. Fez beia volta e se escondeu no fundo da fresta. Levantei a pedra. O besouro tinha desaparecido. Mas no tufo raso vi uma folha que nunca encontrará antes. Única. Solitária. Mas que folha era aquela? Tinha a forma aguda de uma foice. O verde do dorso com pintas vermelhas irregulares como pingos de sangue. Uma pequena foice ensanguentada. Foi no que se transformou o besouro? Escondi a folha no bolso. Peça principal de um jogo confuso. Essa eu não juntaria as outras folhas. Essa tinha que ficar comigo. Segredo que não podia ser visto. Nem tocado. Tia Clotilde previu os destinos, mas eu podia modificá-los assim, assim, e desfiz na sola do sapato o cupim que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando solene porque no bolso onde levar o amor levava agora a morte. Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante do que de costume. Antes de falar já começou a rir. Acho que vamos perder nosso botânico. Sabe quem chegou? a amiga, a mesma moça que Clotilde viu na mão dele. Lembra? Os dois vão embora no trem da tarde. Ela é linda como os amores. Bem que Clotilde viu uma moça igualzinha. Estou toda arrepiada. Olha aí. Me pergunto como a mana adivinha uma coisa dessas. Deixei na escada os sapatos pesados de barro. Larguei o cesto. Tia Marita me laçou pela cintura enquanto se esforçava para lembrar o nome da recém-chegada. Um nome de flor. Como era mesmo? Fez uma pausa para estranhar minha cara branca. E esse brancor de repente? Respondi que voltara correndo. A boca estava seca e o coração fazia um tum-tum tão alto. Ela não estava ouvindo? Encostou o ouvido no meu peito e riu-se sacudindo inteira. Quando tinha minha idade pensa que também não vivia assim aos pulos? Fui me aproximando da janela. Através do vidro poderoso como a lupa vi os dois. Ela sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele de pé e um pouco atrás da cadeira acariciando-lhe o pescoço e seu olhar era o mesmo que tinha para as folhas escolhidas. a mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo da malva maçã. O vestido não era verde mas os cabelos soltos tinham o reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu veio até a varanda no seu andar calmo mas vacilou quando disse que esse era nosso último cesto. Por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente teriam que voltar nessa tarde. Sentia perder tão devotada ajudadora mas um dia quem sabe? Precisaria perguntar a Tia Clotilde em que linha do destino aconteciam os reencontros. Estendi-lhe o cesto mas ao invés de segurar o cesto segurou meu pulso. Eu estava escondendo alguma coisa não estava? O que estava escondendo? O que? Tentei me livrar fugindo para os lados aos arrancos não estou escondendo nada me larga ele me soltou mas continuou ali de pé sem tirar os olhos de mim encolhi quando me tocou no braço e o nosso trato de só dizer a verdade hein? Esqueceu nosso trato? Perguntou baixinho enfiei a mão no bolso e apertei a folha intacta a umidade pegajosa da ponta aguda onde se concentravam as nóduas ele esperava eu quis então arrancar a toalha de crochê da mesinha cobrir com ela a cabeça e fazer micagens até vê-lo rir pelos buracos da malha quis pular da escada e sair correndo em zigue-zague até o córrego me vi atirando a foice na água que sumisse na correnteza fui levantando a cabeça ele continuava esperando e então no fundo da sala a moça também esperava numa névoa de ouro tinha rompido o sol encarei-o pela última vez sem remorso quer mesmo? Entreguei-lhe a folha Agradeço em nome da Casa na Arte pela presença e até a próxima leitura